Foi ampliado o valor do Bolsa Família para retirar os últimos 2,5 milhões de pessoas que fazem parte do programa e ainda estão em situação de extrema pobreza. A complementação da renda começa a ser paga a partir de março e o investimento será de mais de 770 milhões de reais. A partir de março não vai existir mais ninguém cadastrado no Bolsa Família com renda mensal inferior a 70 reais por pessoa. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff ampliou a renda de 2,5 milhões de brasileiros inscritos no programa federal, que ainda viviam em situação de extrema pobreza. Essas eram as últimas pessoas beneficiárias do programa que estavam na miséria. O complemento de renda é mais uma ação do Plano Brasil Sem Miséria, lançada em 2011. Com a ação, o governo considera que terá tirado da miséria cerca de 22 milhões de pessoas nos últimos dois anos. Estamos levando o mapa de oportunidades para o mapa da pobreza. Oportunidade de emprego, de creche, de luz, de microcrédito, enfim. Hoje damos um passo importante em direção à sociedade mais inclusiva e justa. Ao instituir um padrão abaixo do qual nenhuma família deverá estar. E ao garantir uma política pública efetiva que responda por esse padrão. E é só o começo. Hoje damos mais um passo na construção de um Brasil sem miséria. E para virar a página da exclusão social, o governo vai investir 773 milhões de reais só neste ano. A miséria no país não se encerra ainda com a complementação de renda do Bolsa Família para estes 2 milhões e 500 mil brasileiros. O governo federal vai ter que intensificar a busca ativa por pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome calcula que é necessário encontrar e cadastrar cerca de 700 mil famílias até 2014. Não há limitação orçamentária para que a gente encontre essas pessoas, inclua todas no cadastro e comece a pagar. Não é um problema de limitação orçamentária. Agora, essas pessoas são pessoas que têm que ser encontradas, os municípios são nossos parceiros. Como eu disse, a gente tem avançado bastante. A partir do Registro Cade Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, as pessoas extremamente pobres passam a ter acesso, por exemplo, à inclusão produtiva e a uma série de programas sociais. Falta pouco para que não haja mais brasileiros mergulhados na miséria. É isso o que estamos dizendo. Dito em outras palavras, por não termos abandonado o nosso povo, a miséria está nos abandonando. O marco que comemoramos hoje não se deu por mágica nem foi fruto do acaso. É fruto de 10 anos de experiência, tentativas e coragem de execução.